Mundo das Patinhas, onde você vai encontrar qualidade e proteção para o seu animal de estimação, além das rações e muito mais. Aproveita e vem buscar essa ração que é novidade da Prestige, frutas na composição, alimento prêmio especial, é lançamento, tá? Só 125 reais o pacote de 15 quilos. Aproveita também e vem comprar o tapete higiênico Cadog, 30 unidades de 83 por apenas 75 reais. Agora, vamos falar dos comprimidos mastigáveis da NexGuard contra carrapatos e pulgas, tá? A caixinha com comprimido para animazinhos até 4 quilos, 36 reais. A caixinha de comprimido para animais de 4 a 10 quilos, 43 reais. A caixinha de comprimido para animais de 10 a 25 quilos, 53 reais. E a caixinha com comprimido para animais de 25 a 50 quilos, só 59 reais. Tem também a coleira contra leishmaniose por apenas 82 reais. Sem contar que tem preços especiais na linha Bravecto, hein? Passa aqui, Bandeirantes 1079 ou entra no site. Você pode comprar lá também, mundodaspatinhas.com. Aproveita e passa aqui.